Olá a todos, é uma imensa felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. Três meses depois do falecimento de Allan Kardec, ocorrido em 31 de março de 1869, Amélie Boudet, a viúva de Allan Kardec, delegou a uma instituição o trabalho com as obras de Allan Kardec. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec em 1858, não poderia realizar este trabalho com as obras de Allan Kardec. E por quê? Porque, conforme seu próprio nome indica, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas estava dedicada a realizar estudos sobre o Espiritismo. E do ponto de vista jurídico, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas funcionava com base em uma simples autorização governamental e não poderia realizar operações comerciais, não poderia ocupar-se da venda dos livros de Allan Kardec. Então, foi criada uma instituição. No dia 3 de julho de 1869, no domicílio de Amélie Boudet, na Avenida Desseguir, número 39, foi assinada a ata de fundação da Sociedade Anônima da Caixa Geral e Central do Espiritismo. Então, vemos que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não se confunde com a Sociedade Anônima da Caixa Geral e Central do Espiritismo. São duas instituições diferentes que têm atividades diferentes. Não podemos confundir a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas com a Sociedade Anônima da Caixa Geral e Central do Espiritismo. A Sociedade Anônima foi fundada por sete pessoas. Amélie Boudet, a viúva de Allan Kardec, Armand Delian, que foi secretário de Allan Kardec, Jean-Marie Tailleur, o pintor Raymond Auguste Monvozin, Gustave Gilbert, Eduard Bittard e Hubert Jolie. Sete pessoas fundaram a Sociedade Anônima. E quais eram as atividades principais da Sociedade Anônima? Divulgar o Espiritismo. Sobretudo, dando continuidade à Revista Espírita e publicando os livros de Allan Kardec e outros livros sobre Espiritismo. E um dado muito importante para o nosso estudo é que Amélie Boudet, que até então era proprietária das obras de Allan Kardec, doou para a Sociedade Anônima os direitos patrimoniais de autor sobre as obras de Allan Kardec. Doou também para a Sociedade Anônima os moldes e as placas de impressão das obras de Allan Kardec. Portanto, Amélie Boudet, com a criação da Sociedade Anônima, deixou de ser a proprietária das obras de Allan Kardec. E a Sociedade Anônima passou a ser a proprietária das obras de Allan Kardec. Então, a Sociedade Anônima, fundada por sete pessoas e seria administrada por uma comissão formada de pelo menos três membros eleitos entre os associados. Então, das sete pessoas, pelo menos três administrariam a Sociedade Anônima. E os administradores poderiam ser reeleitos quantas vezes fossem necessárias. Outro dado importante é que os administradores seriam remunerados, teriam um salário fixo e ganhariam uma porcentagem dos lucros da Sociedade Anônima. Isso está desde a fundação da Sociedade Anônima. E cada ano seria nomeado um conselho supervisor formado por pelo menos duas pessoas. fossem elas associadas ou não. Então, esse conselho supervisor estaria encarregado de fiscalizar os atos da Sociedade Anônima. Bittar, Thayer e Delian, que foi secretário de Allan Kardec, foram eleitos administradores da Sociedade Anônima. E, para o primeiro ano de funcionamento da Sociedade Anônima, Amélie Boudet, a viúva de Allan Kardec e Gustave Gilbert foram nomeados os membros do conselho supervisor. Não se há encontrado ainda registro histórico de que Amélie Boudet continuou sendo membro do conselho supervisor da Sociedade Anônima. O que sabemos é que ela foi membro do conselho supervisor da Sociedade Anônima no primeiro ano de funcionamento da Sociedade Anônima. Então, desde o surgimento, a Sociedade Anônima foi objeto de críticas por parte do movimento espírita. Em que se resumiam essas críticas? Primeiramente, se considerava que a Sociedade Anônima era excessivamente comercial. A ideia é que ela fosse criada com uma finalidade moralizadora, filantrópica. Mas a Sociedade Anônima era essencialmente e excessivamente comercial. Outra crítica estava relacionada com o reduzido número de membros. A Sociedade Anônima era formada por apenas sete membros. Portanto, não era representativa do movimento espírita. E outra crítica muito importante é que a Sociedade Anônima, que, como vimos, passou a ser a proprietária das obras de Allan Kardec, não estava submetida à necessária fiscalização. De fato, Allan Kardec, na Constituição Transitória do Espiritismo, recomendou que fosse formada uma assembleia com os dirigentes das sociedades espíritas que controlassem os atos da administração da nova instituição. E na Sociedade Anônima, o que vemos? Não há essa assembleia. Os dirigentes das sociedades espíritas não têm controle sobre os atos da Sociedade Anônima. O que há é um conselho supervisor. de pelo menos duas pessoas. Mas não há essa assembleia representativa do movimento espírita que controlaria os atos da instituição. Vemos aí já uma situação muito delicada. A instituição proprietária dos direitos sobre as obras de Allan Kardec não está submetida aos necessários controles. E outra crítica era a de que os administradores não deveriam ser remunerados. Que o trabalho doutrinário deveria ser realizado de maneira gratuita, voluntária, desinteressada. E como reagiu a Sociedade Anônima a essas críticas? A Sociedade Anônima permaneceu com os seus propósitos e sua estrutura inicial. Não cedeu às críticas. E na Revista Espírita de novembro de 1869, especificamente com relação à questão da remuneração, a Sociedade Anônima assim se posicionou. Com certeza, não virá o pensamento de ninguém que se possa consagrar o tempo e as faculdades a um trabalho qualquer sem que se tenha o direito de esperar uma justa remuneração por isso. Então, a Sociedade Anônima estava justificando a remuneração dos administradores. Mas o que vemos? Vemos que somente oito meses depois do falecimento de Allan Kardec, em novembro de 1869, quando a Sociedade Anônima publica essa justificação da remuneração, o que vemos? Vemos que a Sociedade Anônima, que deveria ter sido fundada para preservar e difundir o legado de Allan Kardec, desconsidera um elemento importantíssimo do legado de Allan Kardec, do legado do exemplo de Allan Kardec. Ou seja, a abnegação, o desinteresse pessoal de Allan Kardec na realização das tarefas doutrinárias. Se afasta do exemplo de Allan Kardec desde a sua fundação. E, a propósito, gostaríamos de ler um ensinamento fundamental da doutrina espírita que se encontra nos prolegômenos de O Livro dos Espíritos. Para nossa reflexão, lembra-te de que os bons espíritos somente assistem aos que servem a Deus com humildade e desinteresse. E que repudiam todo aquele que busca no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles, os bons espíritos, se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. são um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode servir-se do cego para fazer que se compreenda a luz. Então, o que vemos nesse ensinamento fundamental? Vemos que os bons espíritos somente assistem aquelas pessoas que servem a Deus com humildade e desinteresse. O orgulho e a ambição afastam os bons espíritos. Deus não se serve do orgulhoso e do ambicioso para difundir a verdade. Então, esse ensinamento que se aplica ao caso da sociedade anônima e também às situações que nós mesmos passamos no trabalho espírita, nos leva a muitas reflexões. No caso específico da sociedade anônima, o que vemos? Vemos que a estrutura e a atitude da sociedade anônima não somente geraram dissensões, divisões no movimento espírita, mas também anunciavam um futuro preocupante. Por quê? Porque os interesses pessoais passaram a ocupar o lugar que deveria estar reservado unicamente para o espiritismo. E nessa situação, os espíritos bons estariam assistindo àqueles que atuavam com interesse pessoal, com ambição? não. Eles se afastariam. Então, vemos aí um quadro preocupante que favoreceria a ação da espiritualidade inferior. Que possamos refletir sobre o caso da sociedade anônima, extrair lições deste caso para que nós sempre possamos ter vigilância e trabalhar com humildade, com abnegação, com desinteresse pessoal e que os interesses pessoais, orgulho, ambição, jamais ocupem o lugar que deve estar reservado unicamente para o espiritismo. Seja nas instituições espíritas e especialmente seja nosso próprio coração que possamos refletir com as lições da história. Agradecemos imensamente a atenção de vocês, o carinho, a amizade fraterna, os comentários, as perguntas, a divulgação destes vídeos, estejam à vontade para divulgar estes vídeos. Agradecemos a Rádio Portado da Luz que tem transmitido os áudios dos nossos estudos, ao Centro Espírita Casa de Emmanuel, a Nuno Emmanuel, a Jorge Hessem, ao site Autores Espíritas Clássicos, ao movimento espírita de tantos países, por exemplo, do Japão, do Brasil, da Argentina, da Colômbia, do Equador, do Chile, da Bolívia, do Paraguai, da Espanha, dos Estados Unidos, do Reino Unido e de tantos, tantos outros países. Rogamos a Deus que os abençoe, que os envolva em elevadas vibrações de estímulo nas tarefas tão nobres que vocês realizam. e desejo a todos de coração muita paz, muita saúde e muita felicidade. Legenda por Sônia Ruberti